Oi pessoal, eu sou a Michele, eu voltei para poder gravar outro vídeo para vocês e eu vim para cá para dizer por que eu escolhi o Roteiro Experiência porque eu tenho certeza que é o roteiro mais completo, que mais combina comigo é o roteiro que tem vários lugares exóticos e maravilhosos, que eu sempre sonhei em conhecer e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um pedaço do Brasil em cada um desses lugares eu quero estar lá com vocês, eu sou uma pessoa que eu amo viajar, eu adoro escrever eu sou super divertido, eu adoro fazer amigos, vocês podem ver em todas as minhas redes sociais e eu vou virar esse mundo de cabeça para baixo se vocês me levarem com vocês por favor